E olha vocês aqui sejam muito bem antes de mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês Gameplay de Catarina no Wild Rift Eu acabei de fazer um vídeo falando sobre o lançamento no Brasil Achando que a Catarina seria lançada por volta do dia 10 ao dia 15 E ela foi lançada no mesmo dia que eu postei esse vídeo falando isso Tipo, eu falei, eu postei o vídeo e ela foi lançada Foi muito louco, então eu vou comprar ela aqui pra vocês verem Já saiu até as skins Omega, tranquilo? Então vamos vir aqui, ela já tá aqui, Catarina É um dos personagens mais hypados do Wild Rift pro lançamento Porque ela tem uma gameplay com bastante ação, eu diria Muita movimentação, muita skill, reset E aí vamos ver como que eles vão fazer com a Catarina aqui no Wild Rift Lembrando que a Catarina no Wild Rift, cara O Ultimate dela você consegue andar enquanto você tá castando Não é igual no nosso Laude PC que vocês estão acostumados Que ela fica parada ali girando Aqui ela consegue andar enquanto ela faz isso Então vamos ver como que vai ser Eu vou desbloquear ela aqui e vou startar uma Ranked Se eu não conseguir jogar Ranked, eu vou startar um Normal Game mesmo Porque infelizmente, provavelmente vai tá muito difícil de conseguir dar o pick nela, beleza? Vamos que vamos E achou a partida, rapaziada? Vamos que vamos Torcer pra gente conseguir picar a Catarina aqui Pera aí, cadê ela? Deixa eu já pedir mid lane Os caras são first pick, véi Meu Deus Eu não tô conseguindo mostrar a Catarina aqui Foi, nossa, lagou, hein? Deu um lagzinho bala Beleza, nossa, olha a skin dela, mano Conseguimos picar, nem acredito Cara, que skin bonita, jurada de morte, olha Mano, tá muito bonito esse visual dela E essa é a Big Water Nossa, mas não chega nem nos pés da jurada de morte Olha Meu Deus A gente vai com o Eletrocutar Triunfo Backbone E Hunter Genius que dá Ability Raste pra gente Beleza, tá show, 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 show Será que a gente tá contra uma Lux no mid? Timo Será que a gente tá contra um Timo? Pegado, pegado, pegado Vamos ver o time dos caras Tá bem forte Nosso time também tá muito legal Com Malfit, Janna, Mastery Só o nosso last pick agora Picar um AD Carry Cabou, cara Tá sensacional a nossa comp E é isso aí Bebom água Tô muito animado pra trazer ela pra vocês Porque a Ultimate dela tá muito interessante Que a gente consegue andar enquanto luta, cara Completamente fora da casinha Deixa eu puxar meu microfone um pouquinho mais pra cá Nice Ficou com mais espaço aqui pra jogar Meu Deus O que que esse cara vai picar, mano? Meu Deus Esse cara vai dar dodge Ele picou Tristana Boa, boa Fechou Era o que a gente precisava O cara deixou pro último segundo Pra dar um sustão na gente Mas tá muito bom Tá muito bom mesmo o nosso time Sério mesmo Ficou uma comp da hora O time deles também tá bem chato Com o engage do Xin Zhao e o Wukong São dois bonecos Que conseguem me parar na Ultimate Mas também a gente zaralha completamente Jinx, Lux e Timo A gente pular num desses aí Cabou Eita, esse carregamento aqui do nada Isso aqui é problema de conexão normalmente Foi pro load, boa Bom, o load como vocês já estão acostumados E é bem rápido Eu acho que é Lux mid ali Se bem que tá todo mundo de Ignite lá Todo mundo de Flash Ignite Jinx, Lux, Timo e Wukong Todos com Flash Ignite Nossa tristana veio de curar PC player, certeza 100% joga na bot lane ali no computador Vamos que vamos Cara, eu não sei contra o que a gente vai estar no mid Meu Deus Eu tô Tô com medo, tô com medo, tô com medo Vamos nessa Vai ser muito legal Eu acho que o ping também vai influenciar muito na gameplay com a Katarina Porque ela precisa ser rápida Você matou alguém, você pega o reset Você já tem que pular em outra pessoa e tudo mais Pra quem não acompanha, quem é novo no canal Tá vindo aqui só pelo Wild Rift Tá aprendendo agora A Katarina é um boneco que quando ela mata alguém Ou pega uma assistência De uma pessoa que morreu Ela reseta Uma parte dos cooldowns da habilidade dela Então Basicamente seu Q, W e seu E Suas três primeiras skills tirando seu ultimate Elas resetam o cooldown, entendeu Seu ultimate ela diminui um pouquinho o cooldown Mas não chega a zerar Você não consegue ultar de novo logo depois de matar uma pessoa Vamos lá, vou começar com o Qzinho Vamos aqui pra mid lane Descobrir quanto aqui que a gente tá Eu vou chegar apertando a daga aqui, ó Toma De boa, é uma Lux Ela começou com o E Bora dar porrada nos minions aqui Só não tomar o auto-ataque dela Enquanto eu tiver com a marquinha Essa marquinha aqui embaixo é o 3 O E dela tem o mesmo cooldown da minha adaguinha Nossa, eu quase entrei na range ali Mano, eu peguei dois já, hein A gente vai sofrer um pouquinho com o Poke da Lux aqui nesse começo de jogo Hum, ela zoa, hein Eu não vou pra cima não Eu não vou, eu não vou, eu não vou Meti o Ignite nela achando que ela ia vir, mas Eu não vou dar dive Uma das coisas que a gente faz muito errado nesse jogo aqui É subestimar o cara e que porra é essa aqui embaixo? Mano Mano Brother, eu juro que eu gostaria de te ajudar, mas tipo assim Tem dois caras aqui na jogo do meu irmão Olha lá Que isso, velho Que isso, velho Ela tá dando um passeio aqui Mano O que você tá fazendo, cara? Ah, a Lux gastou tudo aqui Vou pular nessa Lux, velho Não, 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 não Ai, mano Ela me acertou um Snare e flechou Eu fiquei tomando dos Minions ali Eu tomei muito dano Os Minions nesse jogo machuca demais, velho Nossa, que pena que eu tomei o Snare quando eu pulei Eu também não joguei o mais certo possível ali Eu comei errado Bora, base Meu time tá mal, velho Já tem três mortes lá pro time dos caras Deixa eu ver O Kong já tá com duas kills, velho Isso vai ser muito problemático de lidar Vamos mandar um X-Tech Revolver aqui Só fãs hesitam Tá 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 O Ignite Quezinho Pá Quebrado, hein Mano, que ridículo você poder andar com a Ultimate da Katarina, velho Véi Quem tomou essa decisão de Design Riot, pelo amor de Deus Cara, a plantinha dela vai nascer, vamos roubar isso aqui Não Ah, morri Nossa, velho O pessoal tá meio nervoso aqui Não, vou ter que ir base Vou ter que ir base Ficar com essa vida aqui vai ser troço Mesmo tendo plantinha Vamos voltar com o Vampire Acceptor A gente deve estar quase com a X-Tech Gunblade fechada, velho Deixa eu botar a P pra além aí, vamos dar uma olhada Ah, quando a gente bater 900 de gold a gente já fecha a nossa X-Tech Gunblade É um dos itens mais absurdos possíveis pra uma Katarina No early game A gente dá um spike muito forte Vamos lá Nossa, a Lux aí tá em choque, velho Vamos lá Interessante a troca, hein? Interessante, interessante, gostei Deixa eu ficar full life aqui já Não vou nem arriscar, mano Vai que chega um Shinzao aqui Você já viu que esse Shinzao aí, ele curte da roaming Ah, foi base? Ah, mentira, cara Ela tá com medo Velho do céu Ah, foi base não, tá aqui em cima Eu não posso fazer isso Retreata Vai dar nada aqui por enquanto A Wave tá muito puxada pra gente matar ela aqui Só um milagre Não Ah, era pra ter dado o Shunpo, velho Ah, não saiu o Shunpo, rapaziada Joguei igual um Bronze Mano, você tá trolando, velho Flechou de novo Isso cara tem um Shinzao ali zerado de vida Acho que se eu tomo isso eu morro Ela tem o Shinzao, não tem? Ela tem o Shinzao Eu não achei que ela limpa a Wave não, velho Ai, ai, beleza Cheio base, vai O Flash salvou ela de novo Cara, ela tá subestimando uma Jana Ou a Jana tá subestimando ela Acho que a Jana subestimou ela Cara, o que tá acontecendo no jogo? A gente tem uma menos? Como que a top lane já tá aqui, velho? Mano, que isso? Ah, o moleque tá away, velho Beleza, limpamos Limpa a Wave bem, hein Cê é louco, bonecão Mas eu peguei duas assistências aqui Não foi bom pra mim, não Cara, não vou fazer dragão, não Acho que uma asteria e sola, né? Asteria e sola Ai, deu alergia, família Não Saúde, Fenicão Cara, então Se liga no nosso O que você tá fazendo, irmão Ah, mano Acho que eu tenho medo de você Sério mesmo? A Jana roubou minha kill, velho Ah Ah, velho A Jana roubou minha kill, mano Eu tenho três assistências de De Katarina, cara Pô, que tristeza, velho Eu não posso esperar Não vou ficar aqui não, mano Os caras tão se matando lá em cima Fudeu, tomei o bagulho da Lux, mano Pô, deu tribão isso aqui Boa, 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 boa Vamos levar essa torre A gente tem uma menos, gente A Tristana tá aqui todo jogo Até apareceu ali no chat Que o cara vai tomar uma penalidade E tudo mais Então a gente tá com um bot No lugar da Tristana Cara, a gente amassa essas torres Sem meme Dá pra amassar essas torres bonitas Ah, não deu pra desviar, velho Não, a gente leva, a gente leva Lindo Cara, 204, tá bom, tá bom São quatro assistências que Se fossem kills a gente amassava mais ainda o game Mas tá ótimo Já vai dar pra fechar uns itens aqui Botinho e tudo mais Lindo, lindo, lindo Ó meu bot, velho Caraca Bot tá mandando muito ali Jogando melhor que muitos players E aí, Timo Vamos amassar Timo na porrada hoje, família O que vocês acham? Meu Deus Moleque não entendeu Foi nada Da nossa Catarina aqui Cara, tá clean Jogar de Catarina no Ard Rift Sério Que boneco gostoso Ah, o cara quer fazer Rift Herald Mas tipo Eu sou uma Catarina, mano Eu não faço aquilo lá, não Vem comigo, vem comigo Vamo lá Botar um Ard aqui Ó, o cara tá fazendo ali, velho Ah, ok Ele flechou É Tiramos da range Reseto O cara tá fazendo Tá maluco, parça X o Kong aqui, rapaz Esse cara aí é perigoso Ó, o time de novo Querendo morrer Que isso Minha daga caiu Mano, olha onde minha daga caiu O cara flechou 100% De boa, de boa Nossa, eu tô com o Herald, velho Eu tô com o Heraldinho Coitado desse cara, velho Tipo Os caras tão tretando fervorosamente Ali, eu vou meter um Herald aqui, velho Vou amassar essa torre Uh Tão destruindo o game, cara Que isso Bora Bonecaço Bonecaço Delícia de jogar Morri Não Ah, eu intei aqui, velho Desculpa, gente Não precisava dessa jogada Estamos com um total de 11k de gold Meu Deus Cara, abrimos o mid já É mais agora fazer dragão e barão Ih, os caras vão morrer, velho Tem que tomar cuidado com o Shukong O Shukong tá forte Peguei ele pra gente agrupar pro dragão A gente já tem o Infernal Caraca, ela saiu viva, mano Nossa, a vida do Kong Nossa, o meu Mastery tá bravo Ah, o Mastery vai limpar todo mundo Pera, o Mastery não matou ninguém ainda Deu ruim pro Mastery Queeey O cara O cara legit levou todo mundo, mano Vai, vai Vamos bater no drag ali, cara Ah, ele morreu Mano, você vai morrer pro dragão, cara Meu Deus, os caras usam curar Ah, eu adoro isso, mano Cara, usou o fucking curar pra fazer o dragão, mano É isso Somente, apenas Vamos matar um time aqui na porrada? Alguém viu um time aí, família? Vamos matar essa Lux agora, mano Eu fiz a minha escolha Estão dando trabalho aqui Estão dando trabalho aqui Ó, Ximzal, Ximzal, Ximzal Cadê o Mano? Meu Deus, me perdi aqui rapidamente Calma os amigos próximos E os inimigos compreendem O último não morreu Deveria ter ignitado, cara Não tive dedo pra ignitar, velho Cara, no celular a gente tem esse problema, né, mano É muito botão pra pouco dedo, bicho Foi bom, foi bom, foi bom Eu poderia ter amassado muito mais aqui Ia ser muito louco Mas a gente deu um Ace e o Master Mano, 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 a torre, velho Tá todo mundo morto, cara Ah, não Que isso, o time tá vivo Eles nasceram agora Não, my bad, essa cal aqui Tá de boa, tá de boa Mano, da hora que vocês tão vendo uma Katarina late game aqui Que eu já tô full build quase É isso Bora O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu Deus, mano Boneco de psicopata, né? Porra Incrível, incrível Não, sério, rapaziada Se vocês querem conteúdo de Wild Rift aí, mano Se inscreve no canal Vamos que vamos Vai ser muito bom Ai, ai Eu vou lá quebrar essa Lutz, mano Ela deve tá aqui perto ainda Ela tá próxima, ela tá próxima Passou pra sentir O perigo E o caos Turururu Tomou Que boneco absurdo, velho Que boneco absurdo, velho O que é isso, cara? A gente não vai cair Ai, 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 você rola, você rola Nessa forma, o que é isso Só dois A gente vai cair Nossa amassado Nossa senhora Oh meu Deus Vem, 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 vem. Ela não vai vir, mano. Tava esperando a Lux colar, velho. A Lux não vai ter coragem. Opa. Humilde, humilde, humilde. Mata essa Lux, velho. Nossa, velho. Cara, veio até um bicho aqui no meu... Entrou um bicho dentro do meu óculos, bicho. Um bicho, bicho. Boa, boa. Fui atrapalhado aqui no meio da gameplay. Mas deu bom, cara. Nossa senhora, que bonecão. Na moral, eu acho que eu nunca postei um vídeo tão carry assim aqui no Wild Rift no meu canal, velho. Você tá maluco? O que foi isso? Fui promovido. Meu Deus, fui promovido. Virei o quê? Prata? Boa, rapaziada. Finalmente alcançamos o Prata 4 aqui. Lembrando que eu não jogo Wild Rift fora dos vídeos, tá? Então eu não tô subindo, eu não tô tryhardando. Então sim, estamos Prata. E é isso, velho. Fui MVP. 1626, 18k de gold. MVP com S. Deu 31 mil de dano. Tomei 14.492. Participei de 22 lutas e fiz 18.363 de gold. Véi, muito bom. Na moral, muito legal jogar de Catarina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um conteúdo muito foda. E deixe seu like, favorito e feedback nas comentários. Se você gostou ou não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ser notificado. E tamo junto, rapaziada. Aguardamos aí o lançamento do Wild Rift aqui no Brasil. Vamos que vamos. Vem com isso aqui. Vamo falando até mais.